Olá! Acompanhe esse tutorial para saber como acessar o seu curso digital do CECAD. Ter acesso ao ambiente é muito fácil e rápido. Digite ccad.com.br no seu navegador. Já no site do CECAD, clique em Login do portal no canto superior direito. Seu login será o seu CPF e a senha, os quatro últimos dígitos do seu CPF. Selecione o curso em que está inscrito e logo após clique em Acessar o curso. Caso você tenha esquecido a sua senha de acesso, clique em Esqueci minha senha na página de login do site. Você deve informar o seu usuário ou CPF e logo após, clicar em Recuperar minha senha. Os dados de acesso serão enviados para o e-mail cadastrado junto ao CECAD. Para alterar a senha, clique no ícone Minha Conta e logo após, em Trocar senha. Pronto! Agora é só aproveitar os recursos disponíveis no seu curso. Bons estudos!